Vídeo registra desabamento de prédio no Grande Recife, na região metropolitana do Recife. Moradores ficam soterrados. A parte de um prédio, de um condomínio, desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. Isso aconteceu na manhã de hoje, aproximadamente seis e pouquinho da manhã. De acordo com os bombeiros, há moradores soterrados nos escombros e crianças estão entre os desaparecidos. Seriam nove os moradores, incluindo crianças, embaixo dos destroços. E ainda não temos maiores informações sobre o resgate. A gente espera que todo mundo seja resgatado com vida dentro do possível. Vamos colocar aqui para vocês o vídeo que uma câmera de segurança do local registrou o desabamento do prédio. Caramba, bicho. Tem uma movimentação aqui nessa casa, de frente para o prédio. O pessoal saindo ali para a rua. Imagina o barulho que não fez, né? Caiu um prédio. Vou colocar o momento da queda de novo para vocês. Desabou. Atrás aí dessas casas à direita no vídeo, né? Aí esse outro vídeo aqui, do Renato Barros, também compartilhado no Twitter, mostra o pós-desabamento. Alguém gravou ali, entrou no meio desse quarteirão ali onde teve o desabamento e mostrou um pouco dos destroços. E gritos ali, né? De socorro. O pessoal provavelmente já iniciando a tentativa de resgate antes mesmo da chegada dos bombeiros. E aí alguns políticos, deputados, se manifestaram. A Dani Portela, deputada estadual. Por que ela está falando sobre essa questão da solução e de moradias precárias para a gente que não tem onde morar? Esse prédio tinha sido interditado há alguns anos, só que ele foi ocupado por pessoas que não tinham condições de morar em outro lugar. E aí, diante do prédio ali que tinha sido evacuado, tinha sido interditado, as pessoas que não tem onde morar ocuparam ali porque é onde elas tinham para morar. E aí o prédio cai. Então gera esse debate de política pública sobre moradia, né? Vai na mesma linha aqui esse internauta, o João Paulo. Internauta não, né? Acho que é deputado também. Deputado estadual também, lá em Pernambuco. Angustiado com a notícia do desabamento no Janga. Bombeiros procuraram vida no meio dos escombros. Procuram ainda, né? Mais uma tragédia anunciada pela falta de moradias seguras e dignas. O momento exige ações urgentes para que a população preta e pobre não pague com a vida o preço da exclusão. Bom, que dureza, hein, bicho? Que dureza. O Frank mandou aí no nosso chat. Que negócio é esse de prédio que desabou por causa de uma reforma tributária? Não mistura os temas não, mas valeu pela propaganda aí, Frank, dos outros assuntos. Para quem está chegando agora na live, a gente acabou de falar bastante da reforma tributária. Falamos também da viúva da Gal Costa, dessa treta aí do Bolsonaro com o Tarcísio. Agora falamos do porquê da hashtag Janga, que está em alta aí, diante do desabamento desse prédio. O Hilton também mandou aqui sobre esse caso. Prédio desabar é muito foda. Alguém tem ideia de quanto mal construída tem que ser para desabar? Não à toa, foi uma construção interditada, né? A gente teve aí o prédio interditado. Só que as pessoas não tem onde morar e optaram por ocupar esse lugar, mesmo sabendo da insegurança. Guardadas as proporções, a gente tem uma situação parecida aqui no litoral de São Paulo. Em São Sebastião, se você for pegar aquele episódio das chuvas do começo do ano, as pessoas não querem morar numa área de risco ali, no pé do morro, correndo risco sempre que chove de deslizar e acabar com a casa delas, né? É onde meio que restou para morar. Acho que esse é o ponto, essa é a questão central aí de um episódio como esse. Valeu todo mundo que está participando aí do chat, deixando o seu like.